Olá, bom dia pra você. Reforço no combate à pandemia. Presidente Jair Bolsonaro libera mais 5 bilhões e meio de reais para a aquisição e produção de vacinas no país. Brasil compra 4 milhões e 500 mil medicamentos do kit intubação. Uma remessa já chega hoje. E veja também. Sim, três pontos turísticos são incluídos no programa de parcerias com a iniciativa privada para ajudar na retomada do setor. Terça-feira, 11 de maio, o Brasil em Dia está no ar. Agora são 8 horas da manhã, nós estamos ao vivo também pelas redes sociais da TV Brasil. Momento Saúde Mais 5 bilhões e 500 milhões de reais foram liberados pelo governo federal para a compra e distribuição de vacinas contra a Covid-19. Desse total, a Fiocruz vai receber 1 bilhão 680 milhões de reais para a produção de 50 milhões de doses da AstraZeneca. O restante do dinheiro vai para a compra de mais 100 milhões de doses de vacinas e para pagar outras despesas do programa de imunização. A medida provisória foi assinada pelo presidente Jair Bolsonaro e publicada na noite de ontem. Até agora, o Ministério da Saúde fechou o contrato para a compra de mais de 280 milhões de doses de vacinas e anunciou outros 280 milhões. Só nesta semana, o governo vai receber mais imunizantes que vão ser distribuídos para todo o país. Nesta semana, o Ministério da Saúde deve receber 8 milhões e 200 mil doses da vacina contra a Covid-19. São 4 milhões e 100 mil doses da Coronavac, 3 milhões e 500 mil doses da AstraZeneca e 629 mil do imunizante da Pfizer. Essas doses se somam às quase 78 milhões de doses já distribuídas. Importante mencionar que todas as vacinas que integram o nosso plano possuem registro pela Anvisa, a nossa autoridade sanitária, que certifica a segurança da vacina. Incentivamos que todos os brasileiros continuem a se imunizar, incentivamos que estados e municípios sigam o Plano Nacional de Imunização para que a gente consiga, de forma mais rápida e mais eficiente, a vacinação e imunização de todos os brasileiros. E uma pesquisa da Fundação Oswaldo Cruz, realizada em parceria com universidades internacionais, indica que crianças e adolescentes são mais frequentemente contaminados por adultos com Covid-19 do que transmitem o vírus. A pesquisa foi feita com 667 participantes entre crianças, jovens e adultos e sugere que escolas e creches poderiam ser reabertas caso medidas de segurança contra a Covid-19 fossem tomadas e os profissionais devidamente imunizados. Vamos ver então como está a vacinação no Brasil? Os números estão aqui no telão. Olha, o Ministério da Saúde já distribuiu até agora 77.936.143 doses de vacinas contra a Covid-19. As doses aplicadas ultrapassam 47.378.851. As pessoas que tomaram a primeira dose totalizam 32.108.898 pessoas. E o número de brasileiros que tomaram as duas doses da vacina é de mais de 15.269.953 pessoas. E olha, lembrando que todas essas informações sobre vacinas você acompanha pelo vacinômetro do governo federal que pode ser acessado pelo site LocalizaSus. O presidente Jair Bolsonaro assinou um decreto que cria a Secretaria Extraordinária de Enfrentamento à Covid-19. A nova unidade tem o objetivo de propor ações de políticas de saúde para o enfrentamento da pandemia juntamente com os gestores estaduais e municipais. O Ministério da Saúde comprou 4 milhões e meio de medicamentos utilizados em pacientes que desenvolvem formas graves da Covid-19. De acordo com o ministro Marcelo Queiroga, os insumos foram comprados nos Estados Unidos com apoio da Organização Pan-Americana da Saúde. Marcelo Queiroga disse ainda que a primeira remessa chega hoje ao Brasil e o restante nos próximos 15 dias. Insumos para o chamado kit de intubação orotraqueal, anestésicos, sedativos, bloqueadores neuromusculares. Um investimento total de 17 milhões de dólares. Aproveito a oportunidade para agradecer ao embaixador dos Estados Unidos do Brasil, Todd Chapman, pelo apoio que tem dado ao nosso governo nessa ação muito importante para o sistema de saúde do Brasil. Há pouco mais de um ano foi criada uma rede de pesquisa que envolve 116 projetos e 65 milhões de reais de investimentos públicos. O primeiro resultado dessa produção científica no combate à pandemia começaram a ser apresentados nesta semana. Como o PCR, que introduz um cotonete nas narinas, um teste molecular que utiliza cores na leitura do resultado foi desenvolvido pela Universidade Federal de Goiás para a detecção da Covid-19. Esse foi um dos 116 projetos apoiados pelo governo no enfrentamento à pandemia. As pesquisas também envolvem uma vacina totalmente nacional, que já saiu do tubo de ensaio e se encontra em fase de testes em Camundongos, na Universidade Federal do Paraná. Essas partículas se mostraram bastante eficientes em ativar a resposta imune. Elas foram seguras, ou seja, nenhum dos animais apresentou reação adversa. Essa rede de pesquisa envolve universidades federais e particulares, institutos, hospitais e laboratórios públicos e privados que trabalham para encontrar alternativas em resposta à pandemia. No começo do ano passado, o governo federal liberou 65 milhões de reais para essas iniciativas. Nesse momento, o que nós oferecemos à sociedade brasileira é o investimento em pesquisas. Não há outro caminho que não à ciência para que encontremos as soluções para o enfrentamento das questões sanitárias e, sobretudo, de uma situação pandêmica como essa. Nós temos cientistas extremamente capacitados no país que nos dão diretrizes no Ministério de Ciência, Tecnologia e Inovações desde fevereiro do ano passado. Agora, economia. A balança comercial segue favorável ao Brasil. O resultado de janeiro até a primeira semana de maio foi positivo. Ricardo Caldas comenta esse comércio com o mercado internacional. O acumulado deste ano é de 20 bilhões de dólares, o que representa um crescimento de pelo menos 50% em relação ao mesmo período do ano passado. Lembrando que, neste ano, em 2021, apenas o mês de abril representou 50% desses superávites, quando também nós tivemos um superávit recorde de 10 bilhões de dólares apenas no mês de abril. Esse ponto é interessante porque, se nós projetarmos o superávit que aconteceu até a primeira semana de maio para todo ano, nós estamos caminhando para um superávit comercial de algo em torno de 60 bilhões de dólares, superior ao que nós obtivemos no ano passado, que foi em torno de 50 bilhões de dólares. Isso significa claramente que agora a economia brasileira, além de estar em crescimento, com as previsões variando entre 3,1% e 3,2%, ela está descolando-se do mercado doméstico e dependendo cada vez mais do crescimento de dois grandes países, dos Estados Unidos e da China, que estão em pleno crescimento. Três empreendimentos turísticos foram incluídos no Programa de Parcerias de Investimentos, o UPPI. O objetivo é promover o turismo em espaços com valor histórico e cultural por meio do projeto Revive Brasil. O Programa de Parcerias de Investimentos amplia e fortalece a interação entre o Estado e a iniciativa privada por meio de contratos de parceria, a exemplo da concessão de aeroportos, portos e rodovias. E para incrementar o setor de turismo no país, o governo federal acaba de oficializar a inclusão de três novos ativos públicos no PPI, para revitalizar patrimônios históricos e turísticos brasileiros. Os imóveis são Ruínas Aldeia dos Sentenciados, no arquipélago de Fernando de Noronha, a antiga estação ferroviária no município de Diamantina, em Minas Gerais, e o Palacete Carvalho Mota, antigo Museu das Secas, que fica em Fortaleza, capital do Ceará. A inclusão desses imóveis no PPI representa uma priorização na política de atração de investimentos privados para o setor de turismo no país. Segundo a Secretaria Especial do PPI, até o final de 2021, serão concluídos 78 leilões e projetos que vão gerar cerca de R$ 485 bilhões em investimentos nos próximos anos. E para ajudar na retomada do turismo, um dos setores mais afetados pela pandemia, o governo federal oferece cursos em parceria com o Instituto Federal do Rio Grande do Sul. O turismo foi uma das áreas mais afetadas pela pandemia e para a retomada das atividades e o aquecimento econômico, o governo aposta na qualificação dos profissionais do setor. Parcerias com instituições públicas e privadas disponibilizam cursos gratuitos online de capacitação em temáticas como turismo, idiomas e enoturismo. Os cursos estão disponíveis não só para profissionais de turismo, mas para toda a população. Um deles, inclusive, Higienização e Segurança em Meio de Hospedagem, aborda o selo Turismo Responsável, criado pelo nosso Ministério e que estabelece protocolos de segurança para 15 segmentos turísticos, estando presentes em mais de 27 mil empreendimentos turísticos em todo o nosso país. Uma das instituições parceiras do Ministério do Turismo é o Instituto de Educação, Ciência e Tecnologia do Rio Grande do Sul. Os cursos selecionados para divulgação junto ao Ministério do Turismo fazem parte da oferta de mais de 100 cursos online desenvolvidos pelo IFRS e que a gente disponibiliza desde 2017. Atualmente, são quase 2 milhões de cursistas beneficiados no Brasil e no exterior das mais diversas áreas. Escolas e postos de saúde já recebem internet por fibra ótica em 5 cidades nordestinas. A meta é ampliar este alcance e chegar a 16 municípios da região até o final de 2022. A iniciativa faz parte do programa Nordeste Conectado do Ministério das Comunicações. Cidades nordestinas vão poder contar com internet rápida por cabos de fibra ótica. Mossoró é uma delas e graças ao programa Nordeste Conectado, que promove a instalação de equipamentos para o tráfego de dados. Residências, comércio, hospitais, escolas vão poder acessar a internet rápida assim que for ampliada a estrutura de banda larga. A cidade aderiu também ao programa Educação Conectada. Nós temos em nossa rede municipal mais de 20 mil alunos que serão diretamente beneficiados com estes dois grandes projetos. Além disso, um número de mais de 1.200 professores. A implantação de cabos de fibra ótica parte da rede da Companhia Hidrelétrica do São Francisco e permite um fluxo de dados a 100 gigabytes por segundo. Outras quatro cidades do Nordeste serão conectadas a essa rede até o final de 2021. Caruaru, Campina Grande, Paulo Afonso e Quixadá. E mais 16 cidades serão conectadas até o final de 2022. São cidades polo. Isso significa que ela não só aglomera várias outras cidades em torno dela, como uma população significativa. O programa Bolsa Atleta vai beneficiar mais esportistas de alto rendimento. Um novo edital deve ser publicado ainda esta semana, de acordo com o ministro da Cidadania, João Roma. No último ano, nós contemplamos 6.357 atletas que foram apoiados, com um investimento de R$ 85 milhões por ano. E esse ano nós devemos contemplar mais de 7 mil atletas. Com orçamento recorde, inclusive, devemos subir a R$ 145 milhões. A TV Brasil, que está com nova programação, alcançou a melhor audiência da história da emissora na cidade de São Paulo, com 14.095 domicílios por minuto. O resultado, medido na semana de 3 a 9 de maio, representou ainda um aumento de audiência de 137% em comparação ao mesmo período de 2020. Os dados são da Cantaribop Média. Em 2021, mais de 7 milhões e 200 mil telespectadores da Grande São Paulo sintonizaram a TV Brasil. E olha, a gente fica por aqui. Ótima terça-feira para você. Até amanhã. Tchau, tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho